Abra sua Bíblia no Evangelho de João, nós começamos a estudar o culto passado. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 29. Fiquemos em pé. No dia seguinte, João vê Jesus vindo até ele e diz, Eis o Cordeiro de Deus que carrega o pecado do mundo. Senhor Jesus, amado Pai Celestial, aqui estamos mais uma vez diante da Tua Santa Presença. Agradecidos a Ti e confiados unicamente no Senhor, que a Tua Palavra possa falar conosco mais uma vez. Abre o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Pois nós pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Assentai, irmãos. Graças a Deus, porque até aqui Ele nos tem ajudado. Neste versículo nós vamos falar um pouquinho hoje, sobre esse assunto, o Cordeiro de Deus. Por se tratar de um culto de ceia, isso veio muito a calhar. Nós começamos na semana retrasada, no último culto que tivemos, falando sobre o Evangelho cristocêntrico, e essa mensagem está disponível no canal. como Deus tudo centralizou em Cristo. E agora nós vamos ver esse ministério de Jesus como sendo o Cordeiro de Deus. Porque o judeu estava esperando o Messias. É importante você entender isso. O judeu esperava o Messias. Há diversas promessas no Antigo Testamento a respeito do Messias. E quando o Messias veio, eles estavam esperando que esse Messias viria para destruir ou tirar o governo de Roma, tirar os judeus de sob o domínio de Roma. Eles estavam esperando o rei introduzindo o seu reino milenar milenar na terra para reger as nações com vara de ferro. E quando esse Messias veio, ele vem como um cordeiro. É interessante, eu já citei isso na reunião de Páscoa falando sobre esse assunto do Cordeiro Pascal que havia uma tradição quando antigamente, quando dois exércitos se encontrava, as batalhas eram diferentes. então antes de se travar a guerra havia-se uma última tentativa de acordo. Ambos os reis se encontravam e tentavam chegar a um último acordo, a uma rendição de uma das partes ou a um acordo de paz. Era muito comum que se o rei saísse montado em um jumento isso estava dizendo para o oponente eu não quero guerra, eu estou disposto a negociar. Se ele viesse em um cavalo, ele estava pronto para qualquer situação, fosse para a guerra ou qualquer que fosse a situação. Eu achei muito interessante quando eu li isso, porque eles estavam esperando Jesus como sendo o rei introduzindo o reino milenar, destruindo o império romano e assentando-se no trono de Davi. E quando Jesus vai descer aquela entrada triunfal em Jerusalém, no Monte das Oliveiras, ali vem ele montado num jumentinho. Ali ele está dizendo dizendo, eu não vim para assumir o trono, eu não vim para cumprir ainda esta etapa do ministério, porque ele é rei, ele se assentará e regerá as nações com vara de ferro, mas ainda não é este o momento. Naquele momento, enquanto ele desce o Monte das Oliveiras assentado num lombo de um jumentinho, ele estava cumprindo o seu papel de Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele estava levando sobre si as nossas dores. Isaías 53 estava naquele momento sendo cumprido no ministério de Jesus. No versículo 7 de Isaías 53, ele foi oprimido, ele foi afligido, contudo ele não abriu a sua boca. Ele vai entrar, ele vai fazer a purificação do templo, pouco tempo depois ele vai ser preso, ele vai ser provado para ver se não haveria nele alguma culpa, e todos o declaram inocente, porque o Cordeiro não poderia ter nenhuma mancha, o Cordeiro tinha que ser perfeito. Isaías 53, 7, a segunda parte do versículo diz, ele é trazido como um cordeiro para o matadouro, e como uma ovelha muda perante seus tosquiadores, está assim, ele não abriu sua boca. calado, cumprindo com aquilo que Isaías havia profetizado a seu respeito. E aqui João está olhando para ele, e você lendo os versículos seguintes, você vai ver que João vai testificar dizendo, no versículo 32, eu vi o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele, eu não o conhecia, e aqui João está provavelmente querendo dizer, eu não sabia que era ele o Messias, entende? Porque muito provavelmente João o conhecia, a Jesus como sendo da linhagem, era seu primo, se fôssemos olhar a linhagem familiar, os laços familiares, então, obviamente Jesus e João teriam se encontrado algumas vezes, quem sabe durante a vida, mas o que João está querendo dizer é, talvez aqui ele está querendo dizer, eu não sabia que era ele o Messias até esse momento, mas quando ele viu o Espírito de Deus pousar sobre ele como uma pomba, então ele entendeu que Jesus era aquele de quem os profetas haviam falado, e quando ele teve a certeza de que ele era o Messias e esse profeta João cumprindo as profecias a respeito dele em Malaquias capítulo 4 Malaquias capítulo 3 cumprindo o que Deus tinha dito que enviaria um adiante do Messias preparando o caminho do Senhor então cumprindo ali o seu ministério ele olha para Jesus e diz eis aí o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo essa cena é tremenda essa frase também porque nessa frase se aqueles religiosos se aquelas pessoas tivessem prestado atenção ao conteúdo do que João falou eles não teriam confundido a Jesus eles não teriam perdido aquele momento e aquela vinda porque naquele momento ele era o cordeiro e como cordeiro ele seria levado mudo perante os seus tosquiadores ele seria levado mudo ao matador como cordeiro através do seu sangue ele redimiria ele colocaria um fim no assunto do pecado de uma vez por todas é muito importante porque João ao falar sobre o cordeiro João estava também já apontando para a visão apocalíptica de Jesus quando lá em apocalipse mostra Jesus como o cordeiro o cordeiro que aparece no capítulo 5 e toma o livro da destra daquele que estava sentado no trono esse livro selado com sete selos que ninguém no céu nem na terra podia nem sequer olhar para esse livro por isso quando meu Deus chega a gente chega a arrepiar como pode a gente ficar tanto tempo citando que um homem foi e abriu o selo não mas ele nunca disse que ele abriu disse sim se quer referência me procura que eu te mostro ele diz eu tenho que ir para Jeffersonville para abrir os sete selos para Deus irmãos apocalipse 5 está claro ninguém nenhum ser nem no céu nem na terra nem debaixo da terra em lugar nenhum podia era digno nem mesmo de olhar para o livro o livro estava selado sete selos colocados sobre esse livro João então começa a chorar muito até que ele escuta uma voz olha João não chores oh que que cena gloriosa que passagem gloriosa é essa de apocalipse 5 vamos ler junto abre aí apocalipse 5 apocalipse capítulo 5 finalzinho da bíblia e vi e vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora selado com sete selos e vi um anjo forte bradando com grande voz quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos e ninguém olha só gente a palavra aqui ninguém ninguém é ninguém no céu isso isso engloba todas as hostes celestiais anjos querubins serafins toda classe de criatura celestial está envolvido nisso ninguém lá nem na terra todo ser humano animal seja o que for nem debaixo da terra podia abrir o livro nem olhar para ele e eu chorava muito porque ninguém nem for achado digno de abrir o livro nem de o ler nem de olhar para ele e disse-me um dos anciãos não chores oh Jesus amado aleluia eis aqui o leão da tribo de judá a raiz de davi que venceu para abrir o livro e desatar os seus sete selos aleluia e eu olhei e eis que estava no meio do trono e dos quatro animais viventes entre os anciãos um cordeiro novamente aqui voltando a essa revelação de João o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo um cordeiro como havendo sido morto e tinha sete chifres e sete olhos que são os sete espíritos de Deus enviados a toda a terra e veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono basta ler como está escrito e havendo tomado o livro e havendo tomado o livro os quatro animais e os vinte e quatro anciãos prostraram-se diante do cordeiro e tendo eles todos arpas e salvas de ouro cheias de incenso que são as orações dos santos e cantavam um novo cântico dizendo digno és de tomar o livro e abrir os seus selos porque fosse morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação dá vontade de continuar lendo no versículo 12 que com grande voz dizia digno é o cordeiro esse é o ministério de Jesus Cristo nesse momento como o cordeiro ele está ali fazendo intercessões por nós porque o diabo a palavra diabo o conceito de diabo é acusador ele é o nosso acusador ele está ali te acusando o tempo todo eu falei sobre isso esses dias por isso que quando ele vem na sua mente ele vem em primeira pessoa ele dizia assim eu não dou conta como se fosse você pensando eu não vou conseguir vencer essa prova ele coloca esse pensamento em primeira pessoa para que você pense que é você que está pensando isso e você começa a acreditar naquele pensamento eu não vou conseguir ser um cristão eu não vou conseguir vencer essa prova eu não dou conta realmente isso essa tentação é muito forte eu não consigo e aí você acredita naquilo e aí você acaba caindo e depois que você cai o que ele faz ele te acusa agora você vai para a igreja tem certeza desse jeito você acha que você é digno você acha que você está em condição essa é a função dele acusador mas nós temos um advogado que está ali agora na função de cordeiro de deus para interceder não é o pastor não é o sacerdote que é esse mediador é esse cordeiro que pagou o preço por você que está ali agora intercedendo a meu favor e a seu favor porque ele como cordeiro de deus ele oferece a si mesmo como o sacrifício substitutivo quando quando João aplica essa palavra tira ou carrega aqui na King James ele diz carrega o pecado do mundo voltando ali a João capítulo primeiro o verbo grego airo tem o significado primário de levantar carregar sobre si mesmo lançar quando você vai ao correspondente da palavra em hebraico você vai encontrar que ele define a doutrina da redenção por assunção de pecados por via da substituição como assim é carregar é como ele mesmo toma sobre si os nossos pecados ele assume o nosso lugar em substituição o sacrifício de Cristo ele é substitutivo era para nós morrermos pelos pecados ele vai e morre em nosso lugar aleluia glória a Deus isso é tremendo isso é maravilhoso se você voltar de novo em Isaías 53 eu gostaria de voltar e lermos vou pegar na tradução de João Ferreira de Almeida que fica mais parecido com todo mundo quem deu crédito a nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor porque foi subindo como renovo perante ele e como a raiz como raiz de uma terra seca não tinha beleza nem formosura e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos era desprezado e o mais rejeitado entre os homens homem de dores e experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto por isso que quando se pinta um quadro de Jesus bonito de olhos azuis e tentando trazer beleza eu olho para isso e falo a pessoa que pinta isso não tem a mínima noção nem um pingo de conhecimento bíblico era desprezado e não fizemos dele caso algum verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades esse carregar o pecado do mundo é justamente isso é tomar sobre si e as nossas dores levou sobre si nós o reputávamos por aflito ferido de Deus e oprimido mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados talvez alguém que vá assistir esse culto essa mensagem depois esteja sofrendo uma enfermidade você precisa entender o o poder de Deus o mesmo poder que te salva o mesmo poder que te enche com o Espírito Santo o mesmo poder que te traz a uma novidade de vida que te dá domínio sobre o pecado é o mesmo poder que cura a sua enfermidade e esse poder é operado pela fé você precisa crer crer de verdade realmente crer todos nós andávamos desgarrados como ovelhas cada um cada um se desviava pelo seu caminho mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos eu tenho dito isso a cruz ou a obra executada na cruz é a prova de como Deus trata o pecado Deus não alivia para o pecado a ira de Deus ela é desviada de nós para Cristo na cruz o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos ele foi oprimido e afligido mas não abriu sua boca e como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores assim ele não abriu a sua boca da opressão e do juízo foi tirado quem contará o tempo da sua vida por quanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo ele foi atingido puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte ainda que nunca cometeu injustiça nem houve engano na sua boca todavia ao Senhor agradou moê-lo fazendo-o enfermar quando a sua alma se puser por expiação de pecado verá a sua posteridade prolongará os seus dias e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento o meu servo o justo justificará a muitos porque as iniquidades deles levará sobre si por isso me darei a parte de muitos e com os poderosos repartirá ele o despojo por quanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercede aleluia glória a Deus esse é o ministério o ministério de Jesus como sendo o cordeiro o cordeiro de Deus que vem com um propósito de levar sobre si o pecado do mundo levar o meu e o seu pecado eu sou tão agradecido a Deus porque ele enviou ele enviou Cristo para nos redimir Salmos 32 versículo 5 por confessei-te o meu pecado e a minha maldade não o cobri dizia eu confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado esta é a função específica da redenção desse sacrifício substitutivo de Cristo na cruz que nos redimiu pagou o preço para que hoje nós pudéssemos estar aqui se não fosse isso nós não estaríamos aqui com certeza tudo isso seria tudo seria diferente nós estaríamos perdidos mas Cristo nos redimiu aleluia ou com o sou agradecido a esse cordeiro de Deus Senhor nós agradecemos e nós louvamos a ti porque o calvário encerrou a questão do pecado o sacrifício de Cristo na cruz nos redimiu nos justificou obrigado muito obrigado por tudo e agora pai nós nos aproximamos com ousadia mas ao mesmo tempo com temor e humildade diante do Senhor para esta mesa confiando que o Senhor já tem pago o preço da nossa redenção e portanto vamos para cumprir com a sua ordem e tomar a comunhão receba nosso louvor como sacrifício vivo no altar a nossa adoração em nome de Jesus Cristo amém fiquemos em pé porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na mesma noite em que ele foi traído tomou o pão e tendo dado graças ele o partiu e disse tomar e comer isto é o meu corpo que é partido por vós fazer isto em memória de mim depois da mesma maneira também ele tomou o cálice depois de cear dizendo este cálice é o novo testamento no meu sangue fazer isto todas as vezes que o beber diz em memória de mim porque todas as vezes que comer diz este pão beber diz este cálice proclamais a morte do Senhor até que ele venha portanto qualquer que comer este pão beber deste cálice do Senhor indignamente será culpado corpo e do sangue do Senhor mas examine-se o homem a si mesmo e assim coma deste pão e beba deste cálice porque aquele que come e bebe indignamente come e bebe condenação para si mesmo não discernindo o corpo do Senhor por causa disso muitos estão fracos e enfermos entre vós e muitos dormem porque se julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando somos julgados somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo portanto meus irmãos quando vos ajuntais para comer esperai uns pelos outros no evangelho de João no capítulo 13 levantou-se da ceia colocou de lado as suas vestes e tomando uma toalha singiu-se depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a limpá-los com a toalha com a qual se singia aproximou-se então de Simão Pedro e Pedro lhe disse Senhor tu lavarás os meus pés respondeu-lhe Jesus e disse o que eu faço tu não sabes agora mas depois tu saberás disse-lhe Pedro tu nunca lavarás os meus pés respondeu-lhe Jesus se eu não lavá-los tu não tens parte comigo disse-lhe Simão Pedro Senhor não só os meus pés mas também minhas mãos e a minha cabeça disse-lhe Jesus aquele que se lavou não necessita de lavar senão seus pés porque no mais está todo limpo e vós estáis limpos mas não todos porque ele sabia quem o havia de trair por isso disse nem todos estáis limpos assim após ter lavado seus pés tomou as suas vestes e se assentando outra vez ele disse-lhes entendeis o que vos tem feito vós me chamais mestre e senhor e dizeis bem porque eu o sou se então seu senhor e mestre vos lavou os pés vós deveis também lavar os pés uns dos outros porque eu vos dei um exemplo para que como eu vos fiz façais vós também na verdade na verdade eu vos digo o servo não é maior do que o seu senhor nem o enviado maior do que aquele que o enviou se sabeis estas coisas felizes são os que as praticam vamos inclinar nossas cabeças e dedicar o pão e o vinho para a ceia Música Senhor Deus, aqui estamos, Pai, mais uma vez reunidos nesta noite em memória àquele dia do Calvário. Como igreja do Deus vivo, nós dedicamos ao Senhor o pão que representa o teu corpo e o vinho que representa o teu sangue. Dedicamos a Ti e pedimos, Senhor, santifica-os para a ceia nesta noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podem assentar a Deus. Amém. 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 Graças a Deus. Isso. Graças a Deus. Fiquemos em pé. Senhor Deus, nós estamos agradecidos a Ti por tudo que o Senhor já fez por nós. Obrigado, Pai. É só a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, que tem-nos concedido esse grande privilégio. Agora, rogamos que o Senhor continue guardando os passos de cada um dos seus filhos. Livra-os de todo o mal. Guarda-nos em nosso caminho de volta, livrando-os de todos os perigos na estrada. Amém. Amém. E amanhã, se nos pertence, dá-nos um tempo maravilhoso na Tua presença. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus nos abençoe e até daqui a 15 dias, né? Nosso próximo culto que o Senhor permitiu. Amém. 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 Amém.